10 novos procuradores do Estado aprovados no concurso público finalizado em janeiro de 2016 foram empossados nesta segunda-feira no Palácio Piratini. A Procuradoria-Geral do Estado passa a contar agora com um quadro de 337 procuradores que atuam em cerca de 900 mil processos judiciais e na consultoria jurídica da Administração Pública Estadual. Acho que a posse, mesmo que seja singela, simples, dos novos procuradores com certeza é mais um passo para a qualificação do serviço público que é uma devoção desta carreira. Cabe dizer que a valorização da carreira do procurador, da procuradora do Estado representa, na verdade, o fortalecimento do interesse público e a defesa da sociedade. Com os novos procuradores, a PGE poderá concentrar mais esforços em ações como cobrança da dívida ativa e na Câmara de Conciliação de Precatórios. Nós poderemos incrementar a cobrança judicial da dívida ativa intensificar o trabalho realizado no Centro de Mediação e Conciliação que busca a autocomposição, a solução dos conflitos na via administrativa evitando a judicialização das matérias também poderemos agilizar o pagamento de precatórios na Câmara de Conciliação de Precatórios e, além de outras iniciativas, também poderemos aumentar o número de agentes setoriais nas secretarias e órgãos da administração pública estadual. Legenda Adriana Zanotto